Não quer me imitar Deus ou coisa assim Só quer me encontrar O que é melhor em mim Ser mais do que alguém Que sai num jornal Mais do que um rosto Com esse ar não é fácil Viver assim Se eu quiser chorar Não quer que fingir O que sei que posso errar É uma luz que fere Parece absurdo Mas tem que aceitar Que os heróis também Podem sangrar Você está confuso Mas vou me lembrar Que os heróis também Podem sonhar Não é fácil Viver assim Seja como for Agora eu sei Que o meu papel Não é ser herói do céu Não é fácil Eu vou me lembrar Meu amor